Uhul galera, você aí que ainda não assistiu o filme do Deadpool e Wolverine, esse vídeo que eu trago aqui é pra você, é pra você. Um review tranquilo, sem spoiler, fica tranquilo aí galera, que sem spoiler. Onde eu vou responder as seguintes perguntas que você pode ter. O filme é bom ou é ruim? Como ele é comparado aos demais filmes aí da Marvel? É indicado para quem não assistiu outros filmes? Será que entende alguma coisa sobre esses personagens? Temos surpresas aí, quais são as surpresas nesse filme aí? Sem spoiler, como é a trilha sonora? A trilha sonora é boa? As cenas de ação, como ficaram? Como ficou esse CGI aí, será? E vale a pena, será, em assistir em 3D? E o filme? Será que ele é violento? Porque as cenas do trailer mostrava isso. Será que estamos então inaugurando um novo futuro aí para a Marvel? Segue comigo para assistir todo esse review especial que eu fiz para você que ainda não curtiu lá no cinema, para preparar você, para ver se vale a ideia ou não de assistir. Vamos nessa porra! Bom, após uma longa espera, então temos aí realmente um filme aí que pode ser considerado o filme de herói do ano. O único filme aí do estúdio da Marvel agora para o ano de 2024. Tirando aquelas bombas inacreditáveis da Sony. É claro, aquelas bombinhas lá, Madame Téia, lasqueira total. Então, digamos, para começo de história, eu já vou dizendo. O filme, sim, sim, ele é realmente, ele é muito bom. Mas calma, fica aqui comigo, porque eu tenho que justificar isso para você, né? Bom, eu não acho que ele seja o melhor filme de herói aí da história, como alguns estão dizendo. Ah, o filme é o melhor filme que já tem. Não, não é por aí. Deadpool não será o Messias que vai salvar a Marvel. Porém, esse filme é muito melhor que os últimos lançamentos da Marvel, ultimamente. Especialmente se pensarmos no padrão que lá embaixo, lançado aí nesses últimos anos, que tá realmente... Olha, o troço desabou, tá virado num lixo, né? Se a gente, com certeza, esse filme ia superar as bombas que foram as sequências, se a gente pensar, das Marvels. Thor, Amor e Trovão, que lasqueira. Aquele filme, piadão total. E, inclusive, o Homem-Formiga 3. Talvez o maior erro que a Marvel tem feito aí nos últimos anos é tentar, digamos, cada vez mais ampliar o seu público. Dando aquelas piadinhas, vamos botar todo mundo aqui pra dentro dessa caixa pra ver o que acontece. Tentando empurrar, goela abaixo, personagens também ruins. Atores sem carisma, histórias totalmente sem graças e forçadas, roteirinhos forçados. E efeitos especiais ruins, porcaria. Deadpool e Wolverine contraria tudo isso. O carisma dos dois personagens e atores ali que interpretaram, então, são inigualáveis. Deu muito certo, então, o personagem piadista do Deadpool lá com Ryan Reynolds e o jeito rabugento do Wolverine e do Hulk Jagger. Deu muito bem, eles se encaixaram direitinho. O filme efeitos, sim, ele foi um filme pensado nos fãs. Ele realmente dá o que o público cativo gosta. Então, se você não é, digamos, familiarizado aí com o filme de heróis aí, eu não vou recomendar esse filme pra você, não. Não é melhor você não assistir. Deadpool e Wolverine é um filme para fãs. Eu, com certeza, feito e pensado nos fãs. Se você já assistiu Deadpool e está familiarizado aí com o antigo universo da Fox, lá onde nós temos X-Men, Demolidor, Blade, Quarteto Fantástico. Sim, você vai amar, você vai adorar esse filme. Não é que você tenha que ter, digamos, assistido todos esses filmes que eu acabei de dizer agora. Mas, sim, ter uma base, né? É importante você conhecer. Com certeza vai vibrar, inclusive, com muitos easter eggs que tem no filme. E aparecem muitos mesmo. Isso que eu achei, inclusive, bem legal. Muito legal. Bom, após a compra da Fox pela Marvel, como a gente sabe, virou, então, um padrão falar mal desses filmes antigos. Isso que eu achei legal. Que não são perfeitos, mas possuem, com certeza, momentos muito legais e saudosos. Que ficaram, inclusive, na memória aí de muitos fãs. Na sua memória, coloque no comentário o filme que vem na sua memória que eu quero saber. E o reconhecimento da importância desse filme está aqui neste filme. Então, sem entrar em spoiler, podemos esperar várias surpresas e participações pra lá de especiais de outros heróis antigos. Isso, galerinha, tem uma participação em especiais lá do pessoal antigo. O que é legal é que eles têm um papel interessante na trama. E é bem diferente do Doutor Estranho 2. Que colocaram os personagens lá aleatórios só para, digamos, matá-los de maneira pra lá de idiota. Isso aí, só pra parecer, ó, apareceu pulando e botrando. Todos esses aqui são bem legais e tem um porquê. Especialmente nas cenas, galera. Quero falar pra vocês agora de a cena de ação. E pra falar em cena de ação, posso dizer, sim, que é um dos pontos altos do filme. Você gosta de porrada, soco, chute, é isso aí. A coreografia das lutas está, com certeza, animal. Há anos não vi as cenas, inclusive, com essa natureza aí. Os caras capricharam. Podem esperar vários confrontos entre Deadpool, inclusive Wolverine, e contra aqueles vilões lá, casca grossa. Em relação à violência aí, posso dizer que, sim, o filme é bem sangrento. Tem membros destroçados por toda parte. Porém, é de uma maneira, digamos, não é uma maneira tão grotesca. Apesar de chocar, digamos, tem aquela violência, mas é uma violência mais estilizada. Quase que estivesse, digamos, saindo de uma história aí de quadrinhos para adulto. Então não é aquele fim de mundo, né? Isso dá mais liberdade para sequências, inclusive, de ação. E também para Deadpool poder fazer as suas piadinhas sujas, que a gente ama. Com certeza, a gente adora aquelas piadinhas. Ah, vai se fuder. Pois o filme é para, inclusive, lembrando, para maior de 18 anos. O filme traz, então, uma boa sequência aí, se a gente pensar, em 3D. Especialmente abertura. Mas não acho que seja algo indispensável. A nostalgia e o tom do filme é muito bom. Inclusive, as músicas ali que são colocadas, que foram colocadas de trilha sonora. Trazendo, digamos, músicas lá que fizeram muito sucesso, inclusive na década de 80 e 90. Lembra que eu falei para vocês lá dos fãs adorarem isso? É isso. Não acho que o filme será, então, a salvação aí da lavoura da Marvel. Esse filme aí é o salvador da pátria. Especialmente se vocês conhecerem, digamos, os bastidores da produção. Muito que foi feito aí tem a mão do Hyle Reynolds, né? Ele tem como... Ele é a mãozinha do diretor. Foram lá e deram, vamos botar o que acontece. O cara é nerd, eles sabem o que estão fazendo. Tiveram, então, que convencer, inclusive, a Marvel em vários pontos. E é isso que me deixa um pouco, assim, ó, atento aos outros filmes, né? Pelo amor dos personagens, a gente sabe que o cara lá deu certo com o Deadpool. Teremos ainda que aguardar o futuro aí da Marvel aí, para ver o que ela vai reservar para o Deadpool e para o Wolverine. E quais, então, serão os impactos aí deste filme aí no universo da Marvel. Porque, assim, ó, com certeza ele vai dar um dinheirinho bem, digamos, bem bom aí. Vai ser o que a Marvel quer. A Marvel continua, então, tendo diretores, como a gente sabe, inexperientes, que não, digamos, tem nenhuma voz e inspiração de fazer outros filmes e filmes incompletos. E isso que me preocupa os diretores da Marvel. Ah, eu quero pegar um diretor ali desconhecido aqui. Isso me preocupa, né? Eu acredito que coisas boas podem acontecer. Por exemplo, em 2025 nós temos aí, então, três filmes, três filmes, Capitão América 4, Thunderbirds e o Quarteto Fantástico. Sim, o Quarteto Fantástico, desses três, eu acredito que será o filme que vem para botar o pé na porta e dizer, agora sim, Marvel vai dar certo. Isso é muito importante, né? Teremos, provavelmente, aí, essa grande chance aí agora, também com o Robert Downer Jr., com o papel lá do Dr. Doom. Só, digamos, para dar esse gostinho. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo aí do retorno de Robert Downer Jr. a esse papel eu vou deixar aqui para você. Mas você que quer ver, assiste o filme, vai lá, galera, porque sim, ele vale a pena. E assiste aqui esse vídeo do Robert Downer Jr., que também vale a pena. Fala de heróis, que terror você vai ver, Mr. Jones, Mr. Jones. O mundo nerd chega até você. O mundo nerd chega até você. O mundo nerd chega até você. Obrigado.